Próxima estação, Sumaré. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Sumaré. Desembarque pelo lado direito do trem. 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 Próxima estação, Consolação. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Trianon Masque. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesso à linha 4 Amarela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próxima estação, terminal Vila Prudenti. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.